Neste vídeo, você vai aprender a preparar seus pés antes de um percurso de caminhada nórdica. Os pés são fundamentais para a caminhada nórdica porque eles suportam todo o peso do corpo e amortecem o impacto com o chão. Uma boa preparação é essencial. Vamos passar um método simples e eficaz para isso. Ele foi dividido em duas etapas, o enrijecimento e a hidratação. Primeiramente, o enrijecimento. Esta técnica fortalece a planta do pé. É um processo que leva três semanas, pelo menos. Todo dia pela manhã, esfregue metade de um limão na sola dos pés previamente limpos e secos. Você pode substituir o suco por uma solução ácida similar. O ácido enrijece a planta do pé, evitando calos e outras lesões. Retire os restos de limão que ficaram na pele com uma toalha e deixe seus pés secarem ao ar livre. Este processo resseca a pele, então é importante fazer uma hidratação também. Vamos ver como isso pode ser feito. Hidrate seus pés à noite quando eles estiverem limpos e secos. A hidratação suaviza a pele, o que dá mais resistência aos pés. Você pode usar um creme anti-ressecamento, hidratante ou mesmo um óleo vegetal. Aplique a solução em toda a superfície do pé, especialmente a sola. Agora que estão enrijecidos e hidratados, seus pés estão prontos para cair na estrada. Aplique a solução em toda a superfície do pé. Aplique a solução em toda a superfície do pé.